Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra ir lá, pra ir lá Pra ir lá, como é que fosse Ah mano, guiado é, tchau Lindo é como sempre Acelerando o baguete, mano Ata a sorte Ah, já nasci na frente de uma porcaria De uma placa, isso aqui já vai me atrasar Que papo Fui. Saiu no tourbacks. Saiu no tourbacks. Não rodais para não ser rodado, hein? Não rodais para não ser rodado, hein? Ai, caralho, é o data aqui, mano. Não, não vou rodar, não. Não, não, não. Caralho, mano. Olha, ela segura, legal, hein? Olha lá, o fluxo ali, olha. Ai, caralho, eu virei, mano. O cara fez comigo. O cara tá de lanterna verde ali, hein? O cara tá de lanterna verde. O cara fez a pintura, não é? Olha o bião aqui. Vamos passar o bião no grau. No grau, bião. Vira o poste. Não, bião, grau. Não, não, é pra mim tá liderando essa bagulha. Tá novinha no grau. Queria sair dos caras. No bagulho. Olha o mercedo lascado ali. Meu Deus, o cara explodiu ali lindamente. Cadê, cadê os jumps? Cadê os jumps? Nossa senhora, eu tô em nono, velho. Nossa senhora, mano, olha os jumps. Olha os jumps, olha os jumps. Só dá pra ver os caras pipocando ali, ó. Nas alturas ali, ó. Ah, mano, não vai cair no prédio, velho. Não vai cair no prédio. Me fudir, cara. Vai dar tão, vai dar tão, vai dar tão. Droga, hein? Vai. Isso. Mano, tem que ir bem no meinho dela, mano. Você não cai no meio. Mas pra que você quer cair no prédio? Tem um prédio ali, você tem que cair no prédio. Eu não consegui cair não. Tem que cair no prédio, cair no negócio. Tem que cair no prédio, cair no estacionamento. Tô em terceiro na treta, tô em terceiro na fita. Tá um minuto. Caralho, você passou lotado, hein, Bião? Vai, 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 vai. Nossa, encaçafou. Estamos aqui com a presença indústria aí do, mano, Bião. Bião que é participante aqui do Bode dos Mintons, mas não grava, né, véi? Temos que pagar o Bião pra estar aqui com nós. É, eles pagaram bem hoje, galera, então, a pizza, porque eu sou gordo. O Bião só namora agora, véi. Ô, o Bião tá em primeiro, cara, é isso mesmo? Vixe, Maria, uma culpa será vai, o Bião tá em primeiro, hein? Ai, caralho, primeiro tô eu, bicho. Caraca, já me lasquei, deixa eu me olhar, mano. Vamos lá que eu tinha, o Bião está bem, eu falei que a sorte era o meu carro cromado com azul. Azul bebê, tô em quarto, tô em quarto. Cadê o Jean? Azul bebê, azul bebê, azul bebê. Azul bebê com azul fom fom. Tá merda, mano. Mano, eu tô me lascando nas rampas, cara. Tô me lascando nas rampas. Azul carçola, sai daí, mano. O NPC aqui retardado. Não, não, não cai não, Ader, não cai não, Ader, não cai não, Ader, não cai não. Caralho, Dato, porra. Caralho, o quê? Olha lá, mano, tá aí, não. Oxi, depois olha lá. Olha no meu vídeo depois, eu não fiz nada, velho. Olha no meu vídeo, co... Mano, o que que que... Olha no meu vídeo, velho. O GTA tem disso, eu vou fazer o quê? Puta, não acredito, o cara também não seguiu, hein? Eu sou bêbado, você acredita? Você acredita? Fazer o quê que você ficou lá sambando que nem o... Ah, olha o que você fez. Vai, 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 vai. Eu não. Tá louco? É você sim que fez. Você bateu em mim na rampa, não bateu. Só eu mesmo, só eu mesmo. Não é você não? É um outro cara cromado, velho. Ele passou da gente, ele foi embora. Eu tava em primeiro já, se o cara não tivesse feito a merda. Foi segundo, caralho. Sai de traseira, bonita, hein? Foi o sétimo no bagulho. Olha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos armar, brother. Alguém vacilou, tá botando lá na pista. Vamos lá, brother. Ah, não, tiozão, o que que eu fiz, mano? Não peguei de novo. Acelera, Datana, acelera, Datana. Caralho, vai passar, mano. Vem, monstro. Tô em nono já, cara. Tô em nono. Essa corrida é muito... Tô em sexto no bagulho. Tô em sexto no bagulho. Eu não peguei ainda aquele checkpoint, vocês acreditam? Da ponte? É. Acabei de pegar. Também não, cara. A Adler passou direto. Uma vez ela passou, a outra vez ela não chegou. E agora eu peguei bem sétimo. Vamos lá que os caras vão ralar na frente e o Datana vai contar com efeito surpresa de novo. Ah, mas não vou chegar, velho. Não vou chegar. Ih, velho. Tô sentindo ele ser. Vamos lá, Corinthians. Vamos lá, Corinthians. Tô sentindo ele ser. Vamos lá, vamos lá, Timão. Ah, caralho. O bagulho é 8,80, mano. O negócio vai e depois não vai. Vai, vai. Vai, respalha, porra. Vai, tiozão. Tá todo mundo aqui, ó. Nego caiu, Nego caiu, Nego caiu. É, caiu, caiu o pessoal aqui. Não, não explode, não. Fudeu o meu jogo, fudeu. Puta que pariu, mano. Eu me lasquei, velho. Fudeu, fudeu. Puta que pariu. Ai, caralho, eu me lasquei, caralho. Eu me lasquei também. A rampa tá muito... Eu vou tomar um MC. Ah, eu passei, velho. Passei no bagulho. Eu não acredito. Muita velocidade que eu peguei. Se restaurando, tem que ser muita. Mas vocês estão em cor naquela rampa, hein? Se você pegar o bagulho é naquela mesma rampa, eu tô aqui. Sai de trás de mim, Dinadão. Não me bater. Vai fuder nós dois, velho. Puta, tio, eu não tô conseguindo pegar. Ah, vai fuder nós dois. Peguei, agora eu peguei. Tem um cara na minha bota aqui, velho. Tem um cara na minha bota. Porra, mano, eu não consegui pegar, velho. Que absurdo, velho. Caralho, mano. Essa corrida já era, velho. Na moral, já era. Quando começa a explodir muito, errar muito. Caralho, tem um cara muito fila da puta aqui. Peguei aqui, velho. Tem um insete, velho. Tô mercendo aqui, cara. Deixa eu passar a mão. Não, pô. Vai pegar a vaca agora aí. Vai pegar a vaca agora aí. Vai pegar a vaca agora aí. Mas eu tava em primeiro. Aconteceu que nem naquela outra corrida. Ele roubou, cara. Eu vou passar, caralho. Olha como eu vou passar, mano. Passei... Pô, a minha não pegou. O meu carro não pegou. Tava muito mais rápido que o Mercena. Mas eles tavam em outra rampa. Às vezes estão em outra rampa. Tava naquela rampa lá, Belho. Naquela rampa mesmo lá. Que tem que pegar em cima do prédio. Pô, tava muito mais rápido que o Mercena. Tava muito mais rápido que o Mercena. Não pegou. Vem se não travado em outra rampa aí. Nossa, tem muita rampa aqui, velho. Tem muita rampa aqui. Tá meio estranho. Põe outra rampa aqui, esquecita. Caralho. Vamos acelerar, Edna. Acelera essa porra aí, tio. Pega. Pegou. Mano, eu tô em último, cara. Você não tem noção, velho. Eu tô em sétimo, mas eu tô perto de vocês, Edna. O bagulho não. Vai, caramba. Mas tem muita rampa, velho. De primeira ao último. Vira, cara. Vira. Pelo amor de Deus, cara. Vira. Tem umas rampas fodidas pra tá lá, mano. Mas tem, tem. Tem sim, tem sim. Pode ir pra que faça. Vocês vão ver umas rampas monstras. Tá lá, mano. Se vocês já passaram. Acho que vocês já me passaram. Ah, deu desgraçada. Bion, a gente é sétimo, oitavo e nono, Bion. Você não sabe olhar, não, caralho. Bion é doente. Ah, velho. Tem quatro de nove aqui, velho. Você é quarta. Você é o quarto. Nós somos sétimo. Eu sou o sétimo. O Mercena é o... Ah, mano. Mentira. O lágrio da Eplifon aí, mano. O que é isso? É Epiflon, velho. É a religião do Ita. Episilon, velho. Episilon, caralho. Episilon, né? É isso aí, velho. É isso aí. Ai, caralho. É meu exilio. Vai, vai, vai. Epiflon. Pra você queira alguma coisa de panela. Ah, velho, os caras falam, não, tá todo mundo aí. Tô em quinto, tô em quinto. A galera já chegou, já, hein. Pra você queira alguma coisa de panela, mano, Epiflon aí. Ah, mano. A rampa não projeta no bagulho, cara. Ai, caralho. Nossa Senhora, velho. O bagulho, sabe onde a gente vai cair, mano? Vocês vão curtir pra caralho. Eu caí no bagulho de golfe lá, tá ligado? Dentro do... Mano, a rampa não projeta no bagulho, cara. Não projeta nos bagulho. Não, não, e a lixo? Mano, controlando o bagulho. Mano, tipo, projeta, mas... Ah, onde foi? Meu Deus do céu. A velocidade dá tão... Não ramela, não. Não ramela, não, mano. Não ramela, não. Que o Boguinho tá louco aqui. Vai, vambora. E aqui? Caralho, o cara tá muito na minha frente. Tô em segundo, galera. Ô, louco, mano. Tô em segundo. Eu falei que é a cor da Ader, que dá sorte. O que, já foi a primeira volta? Nossa, tá na primeira volta ainda? Como assim, parça? É, agora que eu tô na segunda, meu senhor. Caralho, mano, que porra. Não pega o checkpoint, velho. Meu carro. Velho, isso tá muito bom pra ser verdade. Velho, eu tô, tipo, chegando e conhecendo a corrida. Ah lá, o cara já deu uma volta. Mano, eu tô aqui também chegando na segunda volta agora. Aliás, chegando na segunda volta não. Filha, pera aí, filho. O pai tá gravando. Daqui a pouco a gente se fala. Caralho, eu não consigo pegar o checkpoint, velho. Tá, a corrida é louca, velho. Corrida assim, eu acho interessante também, velho. Vamos lá, vamos lá. Acelera aí, Datão. Acelera aí, Datão. Ai, quase. Essa comida aqui não proporciona dificuldade. Quase aos adversários. Ai, cara. Ah, não, mano. Não, não. Mano, 8 minutos e eu tô ainda na primeira volta. Eu não passei a primeira volta. Cara, o carro não chega em hipótese nenhuma, cara. De primeira, velho. Você tem que restaurar, 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 restaurar. Ah, não mentira isso aqui, velho. Segunda volta agora pra mim. Eu não fiz nem a primeira volta, né? Caraca, eu tô chegando. Eu tô vendo, mano, os pontinhos. Vou ter que jogar essa porra de novo. Nossa, velho. É difícil demais pegar ali, velho. É muito difícil pegar o bagulho ali. Nossa senhora, o bagulho tá treto. Eu tava em primeiro, velho. Só que eu não passo dessa rampa agora. A rampa que eu tô aqui agora... Calma, você vai... Mano, o cara deu uma volta em mim aqui, velho. Olha o data aqui, ó. Sério, tio? O data acabou de passar. Deu, pô. Não, nunca... O carro não vai muito, vai pouco. Não entendo, velho. Nossa senhora, mano. Mano, eu só queria encostar pelo menos nos... Dois caras pra frente aí, só pra mim ter possibilidade. Mano, eu tô muito em último. Nossa, mentira. Eu tô muito em último, cara. Muito em último. Ó, eu tô chegando no campo de golfe agora, pra vocês terem uma noção. Mano, eu tava em... Eu cheguei a ficar em segundo ali na pontagem geral ali. Quando eu fiz a rampa aí. Agora eu já tô em sétimo novamente. Puta, que que eu fiz? É, tá todo mundo junto. Puta que eu pariu. O golfe aqui é o quê, mano? O golfe aqui. Você vai sair do golfe e vai... Rapidão, você já tá na segunda volta. Ah, mentira que não chegou, caralho. Tomando cu, mano. Mano, eu tô acreditando que eu fiz isso. Eu achando que o bagulho tava... Tô em sétimo ainda. Alguém tem que ramelar aí, velho. Tá todo mundo ramelando, tá todo mundo segurando. Dá tempo de se fazer, eu tô falando pra você. É, agora a segunda volta. Presta atenção. Tá todo mundo aqui, meio que se foda. Você empolou do filho da puta, não? Caralho, mano. Quem foi esse, velho? Aí, eu peguei a primeira volta agora. Caralho, mano. Então, mas aí a gente tá todo mundo trabalhando na primeira rampa. Você tá na primeira rampa? Tá todo mundo na primeira rampa. Uma grande parte. Meu Deus, velho, mano. Torna uma parada, velho. Vai na moralzinha. Conduza o seu carro. O seu carro da sorte. Isso aí, garoto. Eu quero passar sem nem olhar. Eu quero passar sem nem olhar, ó. Olha lá, eu tô vendo aqui. Sem nem olhar. Esse cara tá na minha bota já, hein, velho. Ah, errei, errei, errei. Ah, mano. Já tá em quintos, caralho. Pegou, pegou, pegou. Pegou, caralho. Nossa, eu peguei o Dato ali. Vamos, vamos, vamos. Cai, caiu direito, caiu direito, cara. Vai, vai, vai. Caiu lindo, caiu, caiu lindo. Eu tô lendo. Messas aí, messas, messas. Ah, o Dato tá aqui. Pô, galera. Tá todo mundo aqui na bota, mano. Cadê o Biel? Cadê o Biel? Na frente, tô na frente. Tô em segundo, tô em segundo. Caralho, mano, que loucura, pai. É essa aí, Bion, caralho. É, acelerou, acelerou. Mano, eu tô vendo um monte de cara cair, velho. Tá todo mundo aqui na frente, tiozão. A corrida não tá perdida pra ninguém ainda, não. Sim, mano. Eu tô falando que tem um monte de cara caindo na corrida. Vamos lá. Nossa, tá caindo mesmo também. Tinha nove cara, agora só tem oito. Desistindo, porque o cara desiste, velho. Vai, vai, vai. Desistiu, correu. É pro primeiro desistir, né? Vamos lá. Peguei em cima da... Peguei em cima do Cusquilo, né, beleza? Vamos parar daqui. Peguei o que importa. Vamos lá, vamos lá. Peguei o que importa, cara. Vamos em torta. Ah, caralho. Tava na bota do cara, mano. Tipo... Pô, tem umas partinhas. Esse cara aqui, tio, é agora. Tomar um inicio de boa, mano. O problema é que você perde um vídeo, né? É, exatamente. É o problema, cara. Essa é a hora. Essa é a hora. É o meu caso, cara. Essa é a hora. Não, não passa direto não, filho da puta. Não! Vai dar tal, vai dar tal, vai dar tal isso. Ah, tio, nem... Essa ponte, né, mano? Ah, passei direto da ponte, velho. Eu passei direto, mano. Eu não acredito, mano. Eu não acredito que eu entrei da ponte, eu passei direto. Eu acredito que eu fiz isso. Já tô em oitavo, já. Meça nas pontes aí, parça. Meça nas pontes. Mano, tem muito cara. Não, vou chegar, vou chegar de boa. Não, não, não. Eu não vou chegar, não. Eu não vou chegar. Passei da ponte, cara. Eu também passei, galera. Essa velocidade na ponte aí, essa ponte de caralho. Já tô em sétima aqui, já. Tô em nosso. Já tô em sétima. Vamos passar alguma coisa. Eu tô em sexta, cara. Corrida grande da porra, galera. Vambora, mas é bacana. Essas corridas assim, a gente vai tentar explorar mais aí pra vocês. Trazendo todo mundo junto. É uma corrida automaticamente um pouco mais longa que o padrão que a gente joga. Só que tem umas rampas que acabam trazendo pra gente aí. Caralho, velho. Bateram no cara aqui. Você entra muito rápido, você... Fala, não. Olha isso. Tá todo mundo aqui, mano. É mentira num bagulho desse. Olha isso. Tipo, o rameleio, os caras já tão longe de novo, mano. Olha isso. Mas eu acho que todo mundo vai passar um atraso. O dado já passou. O dado já passou de mim, já. Fala quem tá aí primeiro. Fala. Que corrida maluca no caralho. Que corrida maluca, parça. De última a primeira agora. De primeira a última. Agora já fudiu minha vida aqui, já. Ah, mano. Esse cara vai ramelar. Vai me atrapalhar. Sai, 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 sai. Você tá em primeiro, Mercena? Em primeiro. Olha quem tá em segundo aí. Vai, vai, vai. Você passou também, lotado? Pode ser direto. Certinho, mano. Caralho, moleque. Não, não cai... Nossa, eu matei não sei quem, mano. Matei alguém, velho. O bagulho tá louco aqui, mano. Ó, já... Nossa, eu tô em quarto, velho. Caralho, Datão. É com velô ou sem velô nessa rampa? Velô, velô. Oi, caralho. O ramenei, ramenei, ramenei. Vai, vai, vai que eu tô em quinto ainda. A corrida não tá perdida pra mim ainda, não, velho. Ramenei, ramenei. Caralho, velho. Eu tava em segundo, primeiro. Agora eu tô em quinto. O bagulho tá bom. O bagulho é... Essa corrida é muita treta. É, essa corrida ela é traiçoeira demais, velho. É, não dá pra controlar a conta da gente, não. Eu tava muito longe de vocês, velho. Eu tava quase dando uma volta. Vim, Datão! Tô na volta do Datão, caralho. Tô em quinto, tô em quinto. Tá bom, pra nós tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos conduzir na parada. Vamos conduzir na parada que aqui é a corrida. Mano, assim que eu sei que essa rampa vai ser foda. Já tem terceiro, já tem terceiro, hein. Caraca, mano, tô chorando. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Pula, garoto. Pula, garoto. Ah, Marcelo, faz isso não, Marcelo. Não vai dar pra fazer isso. Não, 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 não. Mandada. Vai lá, vai lá. Tô montado, vai lá. Pegou, pegou. Restaura, 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 restaura. Vai, caralho. Peguei o checkpoint. Tô em quarto, caralho. Vamos lá. Nossa senhora. Não, 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 não. Eu e o Datão aqui, cachorro. Eu dei uma seguradinha no Datão. Vai, meu filho, vai, meu filho. Vai, Datão, vai, Datão. Agora é cinco segundos pra trás, agora. Cinco segundos pra trás. O Datão aqui, o Datão aqui. Caralho. Vai, Datão, vai, Datão. Vou acelerar aí, tio. Vou acelerar. Pô, Datão, você explodiu na onde, cara? Explodi aí, o bagulho caiu de lado aí, meu carro. Vamos, vamos, vamos. Caralho. Mano, essa corrida é muito foda, velho. Essa corrida é muito da hora, velho. Mano, essa corrida é doida, velho. Você de 0 a 100. De 1º a 1º, rápido, velho. De 1º a 1º. Ai, mano, mano. Tá vendo? Eu tava em 1º, tô em 3º. Mano, caralho. Não sei o que eu vou acreditar, tio. Tá pro lado de fora. Morreu. Cai, tio. E eu que baixei de novo. O cara cai em cima da árvore, mano. Ah, e eu que não saio de uma porra de um lugar que eu tô aqui. Tô em 7º. Pô, tô na cola do Dato, mano. Mano, aonde é a entrada dessa porra? Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, tem vindo muito cara aqui, 7º. Só que eu vou parcelizar agora. Olha os cara caindo ali. Não, não. Vai, Datão, vai, Datão. Pelo amor de Deus. Não perde a mão aí, não. Não perde a mão aí, não, Datão. Vai que nós estamos chegando. Vai que nós estamos chegando. Eu tô na cola, Datão. Tô na sua cola, mano. Não acredito, velho. Não, 1º, 2º e 3º. Se não, 1º, 2º e 3º. Ah, caralho, Datão é campeão de novo. De novo, moleque. Eu vou sem parte, Tiago, mano. Tá com isso, porra. Tá com caralho, velho. Que bagunho foda, mano. Meu carro tocou na rampa, velho. Que corrida boa, mano. Olha uma rampinha desgramada de fácil. Meu carro tocou. É, mas você tá mais na negra, cara. Porra. Boa. Eu achei que ia tomar em um selinho. Nossa senhora, que corrida, hein, mano. Falando pra você aquela hora, falando pra você acreditar de nada. Você tava de... Eu falei, mano, que barra. Quando você começa a bater. Sim, mas acredita que vai, mano. Olha o Bion. O que você fez aí, Bion, cara? Vendo o Ross 4 Café ali. Não sei. É 8,80 essa corrida, cara. Vai, Bion, você tá pertinho, cara. Você acredita que eu tava na frente lá. E no mó velô eu rampei e saiu, eu bati na... Mano, eu tava em primeiro, velho. Você acredita nessa corrida aqui? Eu tava em primeiro, velho. Fiquei em primeiro muito tempo, cara. Vai, Bion, você tá chegando. Vai, Bion, você tá chegando. Acelera, Bion. Acelera que você vai tomar em seu. Nossa, o Bion roda sozinho ali, coitado. O que foi isso? Vai, Bion, que dá tempo. Vai, que dá tempo. Não, vou mó dizendo. Como que seja? Vai, que dá tempo. Ah, entranhado pra caralho. Mano, eu acho que o bagulho... É, é culpa minha, velho. O coitado caiu ali. O Bion errou, mano. Ele deu errado em uma rampa simples, velho. Ficou quantos minutos? 18 minutos de corrida, cara? Você tá faltando 4 checkpoints pra terminar. Ah, era. Vai dar NC nessa desgraça. Tomou lá que o Tietchan Bion está bem. Eu falei que a sorte era o meu carro cromado com azul. Tô em segundo. Eu falei que a cor da Ader que dá sorte. Você já foi a primeira volta? Tomar no cu. Então vai dando tchau aí, galera. Nossa, essa foi uma bosta, mano. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Recuperação sensacional. Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Se não se favoritos. Se inscreve no canal. Passa lá no canal do Bom Dia dos Minos. Que tá aí na descrição. Vê a versão deles. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Falou. Valeu, família. O link aí sempre na descrição. E é nóis. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like favorito. Pode dar na avaliação e na divulgação. Lembrando que o canal dos caras estarão aí. Bião, Michael, Dinata e também o Mercê. Nóis. Valeu. Te data o campeão de novo. Cheguei em primeiro. Tô muito feliz, cara. Valeu. Beijo nessas suas burras gostosas e gordas. E fui. Beijo nessas suas burras.